Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tenho aqui ao meu lado, não só a Ritinha, mas também a Haka, uma Capricorniana. E o que é que eu hoje puse-me aqui a pensar? Vamos avaliar se as características que definem um Capricorniano são verdadeiras ou não. Porquê este Capricórnio? E porquê este Capricórnio em específico? Conta-nos, Rochinha. Porque tens aqui um Capricórnio muito espiritual. Muito, muito espiritual. E muito cético. Completamente cético. Portanto, isto vai correr-me muito bem. É que eu não acreditei nada dessas coisas, tipo do horóscopo e tudo. Eu até sou uma pessoa bastante, não é espiritual nesse sentido, mas depois no que toca a essas coisas de todas as pessoas que são Capricornianas, são mais ou menos assim, ou as Ritas são mais ou menos assado, eu não sou muito disso. Nunca acredito muito. E estar a ler muito a tua coisa? Não, ainda menos. Não, ainda menos dá-me vontade de rir. Ou quando lê a palma da mão. Só para verem o nível. Portanto, eu acredito muito, Rita, nada. Portanto, vou começar por escrever horóscopo diário capricórnio de hoje, para ver se coincide com aquilo que foi o nosso dia. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso faz sentido. E vamos aqui ao meuhoróscopo do dia.com. Parece-te muito fico de ir. Portanto, vamos lá. Bom domínio. Você vai ter um apoio que se tornará muito importante no próximo mês. Os contactos... Está a falar de ti? Não, está a falar geral. Geral. Ok. Os contactos vão favorecer-te para que não vás na direção errada. Uhum. Precisas-te movimentar mais e não ficar tão preso ao mesmo lugar. Ou seja, precisas... De sair de casa. De sair de casa a fazer coisas diferentes. Pronto. Vais precisar de destacar dos outros. A tua necessidade de reconhecimento será a tua motivação mais forte de hoje. De reconhecimento? Sim. Ok. Absorve. Estou a absorver. Estou a absorver tudo. Ok. Agora aqui o amor torce aqui um bocadinho pequeno. Pois, não é? Vamos lá ver o que é que diz do amor à mulher casada. Só para saber. A sua necessidade de independência não combina com os seus laços emocionais. Não hesite em estar algum tempo sozinha e ser diplomática ao expressar as suas necessidades pessoais. Ok, pronto. Isso tem tudo a ver comigo. Ok. Dinheiro! Uh! Conta-me. Conta-me. Um atraso de alguns meses será necessário para alcançar os resultados. Para variar um pouco. Seja paciente. Eu acho que... Vida de influenciar. Vida de influenciar. Vida de influenciar. Estou a identificar, tu também. Estou a identificar. Calma, pronto. Trabalho é estar tendo a me identificar mesmo muito. Sim. Será um mês mais brando. É um momento para te restabeleceres. Havendo um equilíbrio ao excesso em seu redor. Ou seja... Isso é porque é janeiro. Entendes a restabelecer a tua groove. Isso é porque é janeiro. Achas? É porque é janeiro. Toda a gente... Os janeiros são sempre, tipo, depois de um ano... Sabe o que eu sinto? É que janeiro é sempre aquele mês de trial do ano. É! É mesmo. É para testar a coisa. É ver se vai arrancar bem. É entrar com o pé direito ou não. Ok. De 22 de dezembro a 2 de janeiro, que é onde nós nos inserimos, que somos o primeiro decanato do mês. Ok. Do ciclo, aliás, do Capricórnio. Diz o seguinte. A lua destaca as suas melhores qualidades, o que o deixa particularmente atraente por alguns dias. Sei claramente porque eu recebi maquilhagem nova e tudo isto aconteceu. Aproveite este excelente clima para se colocar à frente, para pedir uma promoção, procurar um emprego ou declarar o seu amor ao objeto do seu coração. Agora, atenção. As pessoas estão atentas e disponíveis. Primeiro. Não posso pedir uma promoção porque eu sou a minha própria chefe. Portanto, isso seria uma boa conversa interior na minha cabeça. Segundo. O que é que era a segunda coisa? A segunda coisa é que estás mais atraente. Em alguns dias deste mês. É mais propícia. Que te sintas mais atraente e que isso te dê algum... Hoje sinto-me ligeiramente a dar tudo. Não, estás a dar tudo. Tu, claramente, estás linda, maravilhosa com o novo cabelo. Olha, mas eu tenho a dizer, olha, eu tenho a dizer que é assim, isto para mim faz todo sentido. Primeiro, eu este mês de janeiro estou-me a sentir particularmente mais bonita, estás a ver? Quando tu olhas para ti e pensas, pá, não sei o que é que se passa, mas há aqui alguma coisa. Não sei se é também de eu estar com um bolso de felicidade em cima. Também é verdade. Estás muito mais feliz porque estás a entrar numa nova fase de vida e estás entusiasmada. Mas eu, por acaso, este mês também me está... Também me tem... Tens estar a sentir assim. Pelo menos tenho... Nos últimos vídeos têm-me dito. Ah Rita, estás tão linda! Não tenho estado antes e tal, mas estás mais bonita. Eu acho que tem a ver também com o indício de felicidade. Eu acho que tem muito a ver com o indício de felicidade e com a tua drive. Pois, exato. Acho que tem muito a ver com isso. E depois, pedir uma promoção, encontrar um emprego ou declarar... Amiga, eu sou a definição que isso aconteceu no mês de janeiro, portanto... Yes, for sure. Isto para mim bate-se tudo certo. Comigo é que não. Não, eu não vou declarar o meu amor a ninguém porque já, claramente, já o declarei. Aumento já a falar. A promoção a falar-nos e encontrar um emprego porque é... Não, alguma promoção a dizer. Não, alguma promoção a dizer. Vai para casa! Olha, vês! Vês! Ok, está bem. Bate certo? Bate certo. Yes! Agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ler em geral quais é que são as características do Capricornio e tu vais-me dizer o que é que... Ok. E tu também. Sim! Mas é que... É que para mim... Sim, tu é que tu sabes. Eu, para mim, já sou aquela pessoa que já se decorco. Diz-me uma coisa. Tu és daquelas pessoas que conheces tipo alguém e perguntas o signo e dizes... Ah, porque se és tal... Eu sou essa pessoa. Porque és isto, és aquilo, és o outro e és o primo. És essa pessoa! Eu sou essa pessoa, desculpem, mas eu sou essa pessoa. Aliás, eu estou sempre a dizer ao Tomás, tu és mesmo gêmeos. Ai meu Deus! Estou sempre a dizer isto. Você é tão gêmeos. Vamos agora ler do astrocento.com.br. Adoro este gêmeo. Tomai atenção. Que isto é importante. Tomai. E agora vamos lá ver se não é verdade ou não. E vocês também vão dizer aí nos comentários abaixo. Vamos chegar à espera. Temos aqui duas capricornianas. Relaciona. É elegante, inteligente, prática e independente. A capricorniana sabe o que deseja e faz de tudo para alcançar os seus objetivos. O que é que tu tens para dizer acerca desta frase? Opa, está bem. Sou eu numa frase. Principalmente a parte elega... Eu acho que a palavra que mais... Vou reformular. É prática. Exato. Era isso que eu ia dizer. Pois. Eu acho que, tirando aqui esta bullshit do ser elegante e inteligente... Eu acho que tipo, prática e independente são coisas que são mesmo... Sim. Sim, são. Coisas que nos definem. São ambas. Sim, caracterizam. Muito. Caralho. Eu acho que não. E depois acho que somos as duas. Temos muito a nossa drive. Sim. Nós que se queremos chegar a um objectivo nós chegamos. Se queremos uma coisa nós fazemos. Chegamos lá de alguma forma. E somos super casmurras. Sim. Muito. Mesmo. Os nossos homens são sortudos. Muito. Muito séria. Sempre aparenta ser um pouco mais velha do que realmente é. Ya. Eu acho que a nível de alma, sou um bocado assim. Agora a nível de aspecto físico, impossível. Fisicamente sim. E de alma também. Eu, no meu coração, tenho 80 anos. Porque eu passo o X de semana no sofá. O João também. Orgulhosa. A mulher do signo Capricórnio detesta pedir qualquer ajuda aos outros. Eu. 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 Eu sou aquela pessoa que não peço só com a coisa de ter que pedir. Eu sou tão assim. Não. É assim. Eu sou muito assim. Sou orgulhosa mas consigo passar por cima do orgulho quando é importante. Sim. Porque é muito importante também ter a noção de saber fazer isso quando é preciso. E pedir ajuda. Sou. Vem um bocado com o orgulho. Sou menina para se eu souber que preciso de ajuda em alguma situação que é mesmo uma coisa que eu não consigo fazer. Eu peço. Mas. Eu tento todas as formas. É como eu. Fazer sozinha antes de ter que pedir ajuda. Antes de chegar a esse ponto eu vou tentar fazer sozinha. Daí vem a parte toda de ser autodidata. Claro. Aprendermos tudo sozinhas. Opa. Depois. Mestra em guardar segredos. Mestra. Isto não sou muito bem. Eu vou por uma outra vez. É brasileira agora. Mestre em guardar segredos. Não faz nada no impulso. E é muito realista. Sim. Sim, sim. Eu sinto que apesar de ser uma pessoa extremamente sonhadora e ter muito a minha drive dos meus objetivos e tudo mais, eu sou uma pessoa que se não tiver 100% a certeza do passo eu não o dou. Sim. É verdade. Muito assim. E eu acho que por exemplo a decisão de ter começado a trabalhar só com o YouTube e com outros projetos meus independentes mostra muito isso que eu penso em tudo. Penso mesmo em tudo. Às vezes até penso demais. Sim. Às vezes também é um problema. Eu acho que tenho, de há uns anos para cá tenho tentado despegar um bocadinho disso porque eu era muito assim e depois entrei nesta área de trabalho que não é a coisa mais certa. Exatamente. E então tipo me esperava um bocado largar o controle. É comichãozinho. É comichoso mesmo. Completamente comichoso. Mas que é um bocado do crescer enquanto pessoa também porque nem sempre tens de ter controle em cima de tudo. Às vezes é bom simplesmente ir. Se bem que eu tenho tudo em controlo lá mesmo. Exatamente. Não deixei de ter controlo. Eu fui nesta viagem porque o meu marido me apoia porque a minha minha família me apoia. se alguma coisa correr mal tenho o meu curso superior do meu bolso. Claro. Também não fui. Vá. Tipo. Lá está. Pensaste. Ponderaste. E fez sentido. E arriscares. Exatamente. Arrisquei. Mas tenho um porto seguro se alguma coisa correr mal. Exatamente. Tal e qual. Aliás. Curioso porque eu hoje estava, eu hoje fui ao ginásio. Olha aí eu estou na fitness. Fui ao ginásio e estava na parte em que estava a relaxar os músculos e o meu PT estava masticar para nem sequer. Eu até nessas coisas eu gosto de ter o controlo. E ele estava assim. Inês tu não estás relaxada. E eu. Estou tu. E ele sobe a perna. E a perna fica lá em cima. Porque eu sou assim com tudo. Por exemplo. Estão a fazer depilação. Estão a arranjar umas unhas. Eu tenho que estar sempre a ver o que é que me estou a ver. Até quando estou a levar uma vacina. Eu sou assim. Não. Eu viro os olhos. Ah não. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu gosto de ver tudo. Eu sou muito assim. Gosto de estar sempre em cima do ponto. Vivo intensamente o que propõe a si mesma. Desde o pequeno trabalho a um grande amor. Sim. Vivemos tudo muito intensamente. Sim. Verdade. Quer conhecer mais sobre a mulher do signo de Capricórnio? Amor, sexo, beijo e muito mais. Veja abaixo. Confira as televisões astrológicas do seu signo. Ok. E pronto pessoal. Vamos lá. Este foi o nosso vídeo de hoje. Duas Capricornianas a avaliarem o signo de Capricórnio. Fiquei mais ou menos convertida. Mais ou menos? Mais ou menos. Eu acho que há coisas que sim que batem certo. Sim. Também tem muito a ver com as origens. Há muita gente que hoje em dia, as fontes aliás, há muita gente que escreve muita coisa tosca na internet. Não sei se dá a sensação que qualquer pessoa pode simplesmente dizer o que lhe vem a ganha Mas eu acho que se vocês forem aos sites certos e se falarem com as pessoas certas... Eu vou ficar à espera da tua leitura astral. Sim. Pronto. Vamos ficar à espera da leitura astral. Eu quero muito fazer porque eu acho que quando tu dás os teus dados específicos de quando nasce e tudo mais e vês as rotações e aí sim tudo começa a ser o mais específico e o mais claro. Eu também gostava de fazer agora fiquei curiosa. Estás a ver? Vamos fazer. Podemos. Vamos fazer. Vamos fazer. Caramba. Agora também quero. Mas é só mesmo para ver tipo o que é que sabe? É aquela coisinha tipo será que é só mesmo o bichinho? Mas isso é aquela coisa de acreditar em... Tem tudo muito a ver com a espiritualidade e com a religião e também mais alguma coisa no que é que tu acreditas. Eu acredito muito na força do universo. Portanto isto para mim faz sentido. Mas eu também acredito na força do universo. Só que eu relaciono isso mais com as pessoas. Ou seja, quando as pessoas dizem eu acredito em Deus, neste Deus, aquele Deus. Eu digo eu acredito nas pessoas. Ou seja, eu não vou estar a fazer bem porque a minha religião diz não. Eu vou estar a fazer bem porque eu quero fazer bem. Não é para não parar ao inferno. Não. É porque eu quero ser uma boa pessoa. E é isto pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Diga-me aí em baixo o que é que vocês acham deste tipo de vídeos aqui no canal. Se vocês gostam. Se vocês querem ver mais signos aqui no canal. Se vocês querem que eu fale também com outras pessoas outros signos. Sim, era giro. E é claro se gostaram deste vídeo deixe-me um grande gosto. Subscreva-se ao canal. Também vou deixar o canal da Ritinha aqui em baixo. Porque nós vamos gravar um vídeo agora para o canal da Ritinha. Exatamente. Depois faça tudo lá. Tem que passar por lá. Um grande beijinho meus amores. Tchau. Tchau. E nos vemos gente no próximo vídeo. Música